Caralho rapaziada, nem deu tempo mano, nem deu tempo O arrombado passou as duas mãos no chão, caralho, isso é louco É caralho, agora vamos pro treinozinho do canal, vai tomar no cu Primeiro treino, primeiro treino pra passar as duas hein, vamos aí As duas mãos Vamos embora, vamos embora Caralho, caralho Mais uma mãos, mais uma mãos, mais uma mãos Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois está o barulho do bagulho, tchau. Depois está o barulho. Tchau, tchau. 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 Quanto tempo de vídeo deu? Tchau, tchau. 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 Já era ou mais? 5 minutos 5 minutos, vai caralho 5 minutos Agora, agora, vai 5 minutos Primeiro treininho, eita pô, tô sem freio, viado Primeiro treininho Já era, foi as duas, foi as duas Foi as duas várias vezes, caralho Você é louco, esquece, eu falei que ia aprender nessa porra, caralho Já era Tchau, rapaz Ei, caralho, vambora, próximo vídeo tem mais